Ser mesário é mais do que uma função, é um ato de cidadania e amor à pátria. Hoje, nos reunimos para prestar uma justa e merecida homenagem a vocês, que dedicaram seu tempo, energia e comprometimento para assegurar a resura e o bom andamento do processo eleitoral em nosso estado de Goiás. Cada um de vocês desempenhou um papel fundamental na construção e fortalecimento de nossa democracia. E, por isso, queremos expressar nossa profunda gratidão. Em cada eleição, vocês demonstram um exemplo de responsabilidade cívica e de enganjamento social, contribuindo de maneira significativa para que o direito ao voto seja garantido a todos os cidadãos. A dedicação de vocês, muitas vezes em meio a desafios e dificuldades, é digna de reconhecimento e aplausos. Desde a preparação das urnas até o atendimento aos eleitores, cada tarefa executada por vocês foi crucial para o sucesso das eleições. O empenho em assegurar que tudo transcorra com transparência e segurança é um reflexo do compromisso de vocês com a verdade e a justiça. Aos homenageados de hoje, agradecemos por sua generosidade, por sua paciência e por sua coragem em enfrentar as diversidades por todos esses anos. Vocês são verdadeiros guardiões da democracia e seu trabalho é uma inspiração para todos nós. A justiça eleitoral de Goiás se sente honrada em contar com pessoas tão dedicadas e competentes. Que essa homenagem sirva como um pequeno reconhecimento do grande valor que vocês têm para com a nossa sociedade. Continue sendo esse exemplo de cidadania, pois são atitudes como a de vocês que fortalecem a nossa nação e garantem um futuro mais justo e democrático. Muito obrigado, de coração, pelo trabalho e dedicação de cada um de vocês. Obrigado, de vocês. Meu nome é José Antônio Santana Lima e sou mensário desde o século passado. Minha motivação vem da importância do voto e na força da democracia. Comecei por um senso de dever cívico e ao longo dos anos um processo justo, seguro e transparente. As mudanças tecnológicas e os desafios trouxeram lições valiosas e o senso de comunidade, com rostos familiares e novas amizades, sempre reforçando minha determinação. O que realmente me motiva é um impacto positivo na minha comunidade. A cada eleição, apesar do cansaço, sinto uma imensa gratidão por ajudar a garantir que cada pessoa tenha a chance de ser ouvida. Continuarei servindo e quando puder, acreditando que cada voto conta e que junto construiremos uma nação mais justa, fraterna e democrática. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Há mais de 20 anos, participo das eleições aqui em Goiânia, praticamente desde que iniciei a trabalhar no estado de Goiás, pois sou paulista. Um fato que me marcou durante este período foi o seguinte. Numa determinada eleição, fui votar e não estava convocada para trabalhar, mas faltou alguém. Então a presidente perguntou-me se poderia assumir como mesária. Aceitei de boa vontade, porque é um trabalho que gosto de realizar e o faço com satisfação. Meu nome é Antônio Eduardo. Tenho 63 anos, trabalho nos Correios, sou mesário há 32 anos. Sou do tempo do voto do papel, quando demorava vários dias para saber o resultado da eleição. Hoje tudo mudou e eu participei dessa mudança. Há vários anos que estou como presidente de sessão. Deus tem me honrado de tal maneira que nunca houve um problema com o eleitor ou com a urna que não pôde ser resolvido. Boa tarde a todos. Meu nome é Jaime Joaquim da Mata Júnior. Tenho 52 anos. Sou casado. Pai de dois filhos. Sou professor de matemática e psicólogo. Sou servidor efetivo da Prefeitura de Goiânia. Desde 1996, tenho a honra de ser mesário voluntário nas eleições. Um papel que considero de extrema importância para a democracia do nosso país. Minha história com as eleições começou muito antes de eu assumir esse compromisso. Meu pai, servidor público estadual aposentado, dedicou muitos anos ao serviço eleitoral. Em 1996, com a chegada das urnas eletrônicas, ele decidiu que era hora de parar e me indicou para continuar seu legado. Aceitei o desafio com entusiasmo e responsabilidade. E desde então, tenho me empenhado em garantir que cada eleição seja conduzida com a máxima integridade e eficiência. Ao longo desses anos, testemunhei inúmeras transformações no processo eleitoral. Vi de perto a evolução tecnológica, que trouxe mais rapidez e segurança à votação. E participei de muitas mudanças que visavam a melhoria contínua do sistema. Cada eleição é uma experiência única, cheia de aprendizado e de história para contar. Lembro-me de várias situações marcantes. Essas experiências reforçam em mim a importância do papel do mesário e a responsabilidade de termos em garantir que a voz de cada cidadão seja ouvida. É uma grande honra estar aqui hoje, sendo homenageado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Receber esse reconhecimento é uma confirmação do valor do trabalho voluntário e da dedicação de todos aqueles que, como eu, acredita na importância do processo eleitoral para a construção de uma sociedade justa e democrática. Agradeço imensamente ao TRE de Goiás, o senhor excelentíssimo desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, pelo convite e pela homenagem. Continuarei a me dedicar com o máximo entusiasmo e comprometimento na esperança de contribuir para as eleições cada vez mais transparentes e inclusivas. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O motivo que me levou a ficar tanto tempo exercendo a minha cidadania como mesário é conhecimento, né? Porque cada dia que passa a gente aprende um pouco mais e eu gosto muito de mexer com pessoas. Então, para mim, era muito gratificante estar naquele dia exercendo a minha cidadania e trabalhando com pessoas, orientando, ajudando, colhendo informações e aprendendo também. E cada dia que passa a gente percebe que tem um pouquinho mais a acrescentar e um pouquinho mais a aprender com as pessoas. Então, esse tempo todo que eu exerci o meu cargo como mesário foi muito gratificante e eu tenho só que agradecer a oportunidade que eu tive de exercer e também de aprender. E desde já agradeço muito pela atenção e pela compreensão. Obrigado!